Bom dia para você que acabou de acordar aqui quem falou é o Kel E aqui sou a Laura Hoje nós vamos assistir Rap do Melhoras Naratsuno Tairair Eu sou a Capitã Dos 7 minutos Play Eu não sou marinheiro, sou capitã Não falo absolutamente nada de espanhol Nada, nada, zero Finito Tento Tento nada Nem engana 7 minutos Meliodas Tem que cantinho a terceira É a ira Por ver quem eu amo Sofrer Esse é o último aviso Não provoque Pois você não quer ver O que eu vou fazer Com quem toca nos meus alunos Meu Deus Antes de julgar o que eu fiz Antes de saberem quem eu sou Precisam entender quem eu fui Meliodas A minha história é sobre humanos e seres de outro mundo E como eles lutaram pra poder controlar tudo E acharam que foi liones onde tudo começou É só porque eles não sabem quem eu sou Meu nome é Meliodas, sou filho do rei demônio Eu sou mais velho entre os três Então sou herdeiro do trono Pareço uma criança Não passa de um encano Eu ando nessas terras fazem mais de 3 mil anos Abandonei meu mundo escuro pra em busca do amor Só subiu quer ser feliz pois foi ela que ensinou Ainda me lembro do sentimento que ela deixou E da expressão em seu rosto Quando fralda matou Elizabeth aguenta firme eu tô aqui meu amor Não me abandona aqui sozinha eu imploro por favor Ela estava bem na minha frente quando a vida acabou A escuridão vazou destruída na flor Luzes e escuridão me seguem em qualquer lugar que eu vou Acho que isso que define quem eu sou Não sabe minha força, pelo menos ainda Meu nome é Meliodas, pecado da ira Vou lutar até que eu já não possa mais Eu sou o capitão dos sete pecados capitais Não sabe minha força, pelo menos ainda Meu nome é Meliodas, pecado da ira Vou lutar até que eu já não possa mais Eu sou o capitão dos sete pecados capitais Já não podemos voltar atrás Faremos de tudo pela paz Os sete pecados capitais Nananço no Taisais Eu vou refletir sua magia Reação total capaz de deixar uma ferida Num corpo imortal Eu vou recuperar a força que perdi ao tempo Agora meu poder alcança Trinta e dois mil quinhentos Não posso permitir que as sombras O homem nem por dentro Eu sou capaz do impossível Pra defender o reino Poder que torna o céu azul no horizonte negro E fique sabendo que ainda não vou cem por cento Não deixarei Ah, quero assistir Também Vamos no T, vamos no T galera, calma Vamos no T, vamos no T galera, calma Vale Filhei, filhei Não, bate não, tem a faria Inter-sego Eu também Eu também Preferi a Pontezinha Não, eu gostei muito de tudo, na real Gritando, quase um cultural Quase um drive da voz Um dos maiores canais de rap nerd do mundo, mano. Meu nome é Meliodas, pecado da ira. Vou lutar até que eu já não possa mais. Eu sou o capitão dos sete pecados capitais. Não sabe minha força, pelo menos ainda. Quase o drive, na mão. E eu já não posso mais. Eu sou o capitão dos sete pecados capitais. Meu pecado é a ira por ver quem eu amo sofrer. Esse é o último aviso. Foi pegada antiga, música. Eles não falaram no início, não falaram no final. Foi uma música pra você baixar. Baixa o vídeo e eu ouvi depois. Eu estou muito com esse sentimento. Eu quero baixar essa música pra ouvir, porque ficou muito bom. Ficou muito bom. Não sei se ia se reinventar, mas os raps estão superando. É uma coisa que a gente fez também, né? A gente olha lá atrás do que a gente fazia e dava saudade e a gente voltava e fazia. Igual eles, eles voltaram a fazer aquilo de antigamentezão mesmo. Gente, todo vídeo a gente também deu uma volta no mundo com o canal. E a gente, velho, vamos fazer umas raiz. Vamos voltar pra raiz. Um pouco só também, né? Acrescentando algumas coisas novas que a gente conhece e tal. E foi legal. Todo vídeo dos 7 minutos a gente está falando. Esse é o mais bom. Esse não foi o mais, não. Não, mas... O do Deadpool ainda, pra mim, fica aquele sentimentozinho de tipo... Não esperava, sabe? Aquele que você realmente explode a cabeça. Mas esse ficou muito bom e... Uma qualidade... E parece nos moldes antigos, né? Até estranhei os meninos falando no início, velho. É, mas vai ser. Por que? Por que? Estranhei. Manda um recado só. Rapidinho assim... Oi! Tchau! Ou então no final, gostaram da like, dos que... Deu? Mas é... Só uma gentileza. É, uai. Lembrar de vocês. Como se eu te fosse esquecer, né? Mas... Vai vir. Bem, me diz aí. O que despertou a sua ira? Bater o dedinho na quina de um móvel. Se bem que ultimamente sou eu que estou batendo mais. É, e isso com certeza é a causa de guerras mundiais. Porque não tem nada mais irritante do que bater o dedinho. Ninguém estar animado para a copa. Eu estou bem chateado com isso, velho. O que é o tadinho? Ninguém está animado para a copa. Eu chamo a galera. E aí, quando é que vocês vão assistir o jogo? Ah, sei lá. Acho que em casa. Não, vamos sair, se reunir e assistir o jogo. Quer ver eu despertar a ira do povo? Cadê seu patriotismo? É, patriotismo só na copa. Que verdade, né? Não. Não. Aí, ó. Baixar alguma coisa e dar erro no 99%. Depois de ter demorado aquela vida inteira. Assim, ó. Cinco horas porque sua internet é ruim. E o pior de tudo para mim é o update do Windows, cara. Porque você é obrigado a fazer e ele sempre demora muito quando você mais quer que ele seja rápido. E agora fica dando erro, falando que está cheio e sempre foi ele. É, ele criou uma partição nova. Quem está com o novo Windows 10, viu? Ele criou um novo HD no seu computador e ele fica acusando que esse novo HD que ele criou, que está vazio, está cheio. Mas, enquanto eu puder, eu irei adiar essa atualização. O Paulão na vaga do meu Vascão. A maior problema são todos os zagueiros. Não é só o Paulão. Coitado, Paulão. Vascão. E eu tenho certeza que você está sofrendo muito mais por olhar para o topo da tabela e ver que o Flamengo está em primeiro. Vai, confessa. Porque o Vascaíno, na verdade, é anti-flamenguista. Ele não é Vascaíno. Véi, podia botar qualquer time no topo da tabela só porque eu fiz a prova. A gente fez aquela... Aposta. Aposta. O Flamengo tem que... Ai, que rude. Mas eu sei que ele não vai aguentar porque a pouquinho ele cai. O que é ira? Oh, bonitinho. Continua assim, tá? Continua. Quando alguém me acorda, odeio ser acordado e ainda mais cedo. Não conheço ninguém. Não? Quem tem raiva de acordar cedo. Ai, como eu sou. Hum. Não, né? Não. O problema é que não é nem cedo. É tipo 10, 11 horas, Kel. Não. É. E aí você está indo longe. Quem não vê suas lives? Que lives? Ah, aquela. Tweet. .tv. .kelreact. Essas lives que você estava falando? Essas lives são massas. Realmente eu fico chateado porque a galera pude ir lá assistir as lives, não é verdade? E eu estou lá fazendo lives porque quem não vai assistir. Jogando, conversando, faz as mãos. Não agora. Neste momento eu estou online, mas... Não. Mas a gente sempre avisa lá no Twitter. No Twitter. E você está participando do Twitter dele para poder participar do... Vem, me diz aí. Uh. Que dancinha foi essa? Não sei. Pior que a sua não foi. Lógico que não. A minha dancinha foi melhor, não foi? Morrer em jogos. Porque morrer na vida real deve ser muito melhor. Não. Não sei se tem nunca morri. Nem quero. É o tipo de coisa que acontece uma vez na sua vida. E para nunca mais. Nunca mais. Morrer na mesma fase mil vezes. Cuphead. Despertou a ira de alguém. Muita raiva. Mas só viu quem me acompanha na twitch.tv barra que é o react. Falei. Opa. Pode continuar assistindo. Minha família. É. Eu... Eu... Mas a gente se ama no final. A gente se ama no final. A gente briga com a família porque tem amor envolvido. Se não tivesse amor envolvido. Se não tivesse amor envolvido. Ignorava. Ignorava. Exatamente. Porque se você não gosta, você ignora. Deixa pra lá. Tentarem decidir o que eu posso e o que eu não posso conseguir. Exatamente. Não deixe ninguém tomar decisões por você. Libere a sua ira nesses momentos. Não deixe. Você é o dono do seu próprio destino. Você está no leme do barco que você dirige. E esse barco se chama vida. Nossa. Que profundo que é. Falei meio errado algumas coisas. Mas é mais ou menos essa ideia. Vocês entenderam né. É. Emoção. E você. Curtiu essa parte do véio? Me diz aí. Você curtiu o rap? Não esquece. A galera não comenta. Nossa. Ficou legal o véio me diz aí. Pera. Deixa eu ver. Se vocês chegaram até aqui. Hashtag véi. É. Pra deixar todo mundo. Véi. Hashtag véi. Hashtag véi. Não. Véi. Eu sou o cara. Não. Hashtag. Pra deixar a galera intrigada. Tá bom. Então. Hashtag véi. Eu sou o cara. No comentário. Que se você chegou até o final. E você curtiu essa parte da minha ali. E você quer mais véio. Me diz aí. Alguns vão ganhar coraçãozinho. Por ter comentário. Vários. Alguns. Vários. E você não esquece de me seguir também no meu Instagram. Arroba. Que é o react. Hoje por exemplo. Teremos ensaio fotográfico do Anthony de Copa do Mundo. Que bonitinho. Porque a gente está animado pra Copa do Mundo. Muito animado. E hoje vai ter ensaio fotográfico. Vai ter nos stories. Então não deixa de seguir nos stories. Que é conteúdo exclusivo dos stories. E me segue também no Instagram. Nunca te pedi nada. Eu só te pedi pra eu seguir no Instagram. Mas Laura. Qual é o seu Instagram? Lalauraoficial. E qual é o Instagram? Lalauraoficial. Então já segue a dica aí. E segue também o do Anthony. O do Anthony. Tony Luiz Oficial. Porque ele é fofinho. Bonitinho. Muito obrigado pelo seu apoio. E até a próxima. Tchau.